Fala pessoal, bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter World. Galera, eu fiz uma arma aqui que não é muito forte, mas eu vou tentar uma estratégia diferente com o próximo monstro. Opa, pera aí, deixa eu mostrar aqui, eu tô com a Tabarzin de Aflição 2, o 210 de ataque, 20% de afinidade e 210 de paralisia. Sim, eu vou tentar uma estratégia com status, né? Eu continuo com a mesma armadura anteriormente, né? Com três partes de Nerdy Gigante, o tapa-olho do Dragão Rei e o Dobber, né? Eu tô com fome de Nerdy Gigante que recupera a vida conforme eu vou atacando o monstro, né? Eu tenho também ali o Reforço de Ataque 7, né galera? Que é o máximo ali que a gente consegue de reforço de ataque. E ele me dá 21 de ataque e 5% de afinidade, né? Eu tô também com Surto de Vigor, né? Eu vou precisar bastante de estamina aí. Eu tenho velocidade de regeneração de estamina 30% maior, né? Eu tenho o Agitador também que aumenta o poder do ataque e afinidade quando os monstros grandes se enfurecem, né? Eu tenho exploração de fraqueza que se eu acertar o ponto fraco do monstro aí eu tenho 30% a mais de afinidade. Poder de ataque com salto, né? Se eu der algum ataque com salto ali eu aumento o poder de ataque. Isso vai ser muito bom pra mim montar ali no monstro, né? Eu tenho bênção divina também que ativa e reduz o dano, né? E com 15% ali, né? Eu tenho 15% de chance de tomar menos dano e eu vou usar bastante a skill ali no ar, né? Que... Espada e escudo, né, galera? Se tiver uma beiradinha eu já vou com tudo, né? Vamos falar com o caçador. Ele foi lá pro Hermo Seu Vagulha, né? Vamos ver o que ele tem pra falar. O quê? Teostra? Haha! Então esse é o dragão ancião que anda se exibindo pelo Hermo. Meu velho amigo, meu velho inimigo. Eita, nós. Hehe, hahaha. Isso aí não se traduz, né? Foi o Imperador das Chamas que deixou esses cortes na minha armadura. E agora nos enfrentaremos mais uma vez. Não, quem vai enfrentar sou eu. Qualquer caçador que se preze ficaria grato pela chance de testar suas habilidades contra um oponente como esse. É realmente, hein? Você está comigo? Inscreva-se na missão e perseguiremos Teostra até a fenda do ancião. Hum, interessante. Um Teostra? Vai para ela definitivamente colocar todas as suas habilidades para o teste. Eu acho que você vai estar bem com uma barriga cheia. Ei, parceiro! Esse dragão ancião é bastante feroz. Ele possui presas enormes e patas poderosas. Sem falar do temperamento. Costuma ser impiedoso com seus inimigos. A única razão de não se ouvir falar dele causando tanta destruição quanto os outros dragões anciões é que ele habita áreas vulcânicas onde normalmente há poucas pessoas. Ah, então por isso, né? Imagino como o Teostra se comporta aqui no Novo Mundo. Precisamos descobrir. Hum. Então vamos lá, né? Vamos partir para a missão ali do Teostra. Designada. Teostra. O Infernal. Olha o nome da missão, galera. O Infernal. Eu vou começar aqui no acampamento 8, porque eu acho que fica mais próximo ali da região que ele inicia, né? Qual o nome da missão? Teostra ou Infernal. Quer dizer que não vai ser nada fácil, né? Hum. Eu vou colocar resistência elemental, porque ele tem muito ataque de fogo. Ele bota fogo no mapa. Até o mapa ali estoura também de fogo, né, galera? Então vamos com resistência elemental. Bom, eu vou tentar estratégia aí. Na minha estratégia, na verdade, não é exatamente paralisar ele, né? Essa espada, ela tem um ataque bem interessante. Eu vou contar muito com o meu offline ali para colocar ele no slip e eu com o Paralyzer, né? Então se eu conseguir... Opa, beleza. Vamos embora. Vamos partir. Se eu conseguir dar um Paralyzer ali, vai ser bom, que aí eu já consigo dar um dano nele, né? Infelizmente o Paralyzer nele é muito rápido, né? Eu acredito que é 10 segundos, se eu não me engano, que ele fica só no Paralyzer. Mas é o suficiente para eu fazer uma outra estratégia ali, né, galera? Eu vou tentar botar ele para dormir, né? Meu gatinho ali vai fazer o trabalho. Ele sempre faz, né? Então, qual de nós vai voltar ao Teostra, você ou eu? Eu gosto de uma competição. É, sinto te dizer que quem vai se sacar sou eu. Eu nasci para isso. O Huntsman está realmente empolgado. Só o assistindo ele está me empolgado também. É, ele realmente está empolgado. Deixa eu ver aqui para que lado que eu vou. Na verdade, eu pensei que esse aqui era uma outra parte, né? Mas dá para a gente ir por aqui, se eu não me engano, e descer ele. A gente sai perto das áreas vulcânicas já, né? Vamos descer aqui. Então, eu vou tentar deixar ele no Paralyzer. O meu gatinho vai deixar ele no Sleep. E eu também vou tentar dar um Stun nele, galera. Sim, de Espada e Escudo. Eu vou tentar, né? Vamos fazer uma estratégia um pouco mais ambiciosa. De Espada e Escudo, eu me sinto até um pouco mais seguro, né? Tem gente que não confia ali na força da Espada e Escudo, mas eu posso garantir que é uma arma muito boa. É uma arma muito versátil. A gente, principalmente, é uma das armas mais rápidas do jogo, né? Ela, junto com a Dual Sword ali, eu acho que são as duas armas mais rápidas do jogo. Então, eu me sinto um pouco seguro ali para poder escapar de alguns golpes dele, né? Só organizar aqui os itens. Estou um pouquinho preparado. Deixar aqui o pó demoníaco pronto para utilizar assim que começar a luta. Eu não lembro o mapa que ele começa, né, galera? Eu só enfrentei ele, sozinho, eu só enfrentei ele uma vez com o outro personagem que eu uso para jogar online. Então, vamos caminhando aqui para... Ah, tá. Já tem uns Scout Flies aqui. Então, se tem uns Scout Flies, eles sabem direitinho onde o Teustra começa, né? Vamos seguir eles aqui, galera. Aí, beleza. Ah, tá. É a região que estava fechada antes, né? Eu fiz uma quest, a quest que eu passei aqui pelo mapa, eu falei que a gente ia entrar nessa parte aqui, ó. Ela estava fechada anteriormente. Então, acho que é aqui que rola a apresentação do Teustra aí, galera. Eu vou te... Ah! Ah! Tchau. 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 Essa é a parte boa aqui, ó. Que eu posso ter... Peraí. Ótimo. Eu tenho bastante controle dessa luta, porque... Peraí que eu tô um pouquinho concentrado, galera. Porque eu tenho muita velocidade, né? Eu tenho muita velocidade com essa arma, então eu tenho um certo controle de onde eu vou estar, onde eu não vou estar. Olha lá, ó. Já reagir ali ao ataque dele. Mas é claro, pra ter esse certo controle, você tem que conhecer um pouco do monstro também. Eu peguei fogo já. Ficar de olho na vida também. Ah, vou dar um dano aéreo aqui, né? Não, não. Aí, montei. Maravilha. Montei pegando fogo, né? Eu vou perder na vida enquanto eu bato nele. Nossa, peguei muita vida só ficar pegando fogo. Vamos lá. Opa, não. Não vai derrubar, não. Quero perder esse mount, não. Você é louco. Vou aproveitar todo o mount aqui, né? Porque o espaço escudo aí é uma arma que dá pouco dano. Então eu tenho que bater muito, né? É uma arma muito boa, porque precisa ter uma bela agilidade. Você ataca rápido e ela dá pouco dano. Porque eu não preparei a minha armadura completamente também, né? Se eu estivesse preparado aí, eu estava dando bem mais dano. Vamos encher a vida aqui primeiro? Opa, vai lá que lá. Aí, me ajudou agora, hein? Vou dar alguns ataques aqui de estudo. Opa. Até que não está dando tanto dano, né? Mas talvez, porque eu também coloquei ali uma defesa elemental, né? Tem umas partes dele ali que são meio duras, né? Aí. No. Esse bicho é muito rápido, galera. Eu não vou querer ficar na frente dele. E nem pelo que eu estou vendo ali. Embaixo ele também corre, né? Nossa Senhora, peraí. Onde eu vou? Onde eu vou? Opa, peraí. Beleza. Passou perto essa, hein? Já resolvi usar uma poção máxima logo pra encher ali a quantidade de vida, né? Eu estava com menos vida. E, peraí, então eu vou preparar a cartão de lampejo. Mas uma vez que ele subir ali pro céu ali, né? A gente diluva ele. Nossa, eu escapei dessa. Essa foi pura reação. Deixa eu ver. Isso, faço o golpe e tomo ataque de mount. Vai ser assim, ó. Lembrando que eu estou com mais dano também de ataque aéreo, né? Então esses ataques de mount aí são tudo ataques aéreo, galera. Todos eles eu dou um pouco a mais de dano. Vamos voltar com a estratégia, ó. Tá, só que ele foi longe, né? Aí não dá. Opa! Tá, vamos dar a volta aqui. Por enquanto eu preciso afiar minha lâmina. Ele não vai deixar tão fácil, né? Aí... Dá pra me bater mais um pouquinho, né? Opa! Fico até com medo, ele dá a cabeça... Peraí... Aí, ó. Ele vem a tela toda. Nossa, eu vou pegar muito... Muito elemento ali, né? Perto dele. Bora, cara. Bora, né? Toma aí! Outro mount. Dessa vez, ainda bem que eu não estou pegando fogo, mesmo que eu estou com pouca vida, né? Vamos lá. Ainda tem a metade da fiação verde ali, então dá pra confirmar esse dano nele. Até eu poder... Ué! Oxe! Caiu por nada, mas caiu por quê? Ah, eu caí porque ele resolveu mudar de mapa. Legal! Essa eu não sabia. Quer dizer que se o monstro quiser mudar de mapa, você automaticamente é expulsado ali das costas dele, né? Interessante. Vou pegar uns minérios aqui, ó. Eu preciso principalmente de minério de fúndio ali, né? Tem umas armas pra evoluir que tá pedindo ele, né? Armadura também. Lembrando que ao finalizar essa série, galera, que a gente já tá até próximo do final, que a série do Monstro Hunter World lá é bem pequena, eu vou fazer sim vídeos dos outros monstros que não apareceram na série, né? E... Opa! Vai explodir todo esse lugar que tá marcado aí. Só que eu tô num lugar mais seguro, né? Ai, meu Deus! Sai fora! Esse é o ataque mais forte dele. É a super nova, galera. Essa é a famosa super nova. Um ataque aéreo aqui. Opa! Já parei num lugar bom aqui, do lado do pescoço dele. Batei bastante. Olha lá, o dano aqui já é bem maior. E... Olha. Passar por baixo da pata dele. Aqui ele levanta a pata no último segundo ali, né? Vou tentar mais um dano aéreo aqui. Mais um out. Realmente eu acho que o... Bom, como o último mount eu fui filantreado, né? Que ele mudou de mapa, eu não sei se... Continuou contando aí, né? Aí, caiu muito rápido. Eu acho que... Ah, não. Ele tá dormindo. Pera aí. Muita calma nessa hora. Aqui, ó. Mega bomba de barril. Vamos explodir essa cabeça... Cabeça de fogo aí. A minha lâmina, galera. A gente vai criar mais bomba, né? Porque se ele for dormir no final, eu também vou soltar mais bomba. Eu não sei quanto tempo vai durar essa missão ali, né? Espada e escudo é uma arma muito boa, mas... Vocês veem que eu já bati bastante e nem paralisei o monstro ainda, né? Também. O Teostra tem uma bela resistência contra a paralisia, né? Como eu falei, ele vai ficar só... Assim mesmo, vai. De qualquer jeito. Vai fazer muita diferença, não. Acho que eu esquivei do Grit ali, sem querer. Opa! Fica forte próximo da pata dele aqui, que ele ia tentar dar rabada. Opa! Primeiro Paralyzing. Deixa eu ir aqui pra cabeça. Vamos ver se eu... Nossa, deu um belo stun agora na cabeça dele. Eu não posso esquecer desse ataque de voltar ali com a espada, que é o mais forte da espada escudo dele, né? Ah, agora você vai pro chão. Agora não tem perdão, não. Agora a espada tá no azul aqui, ó. Não vou ficar boiando, não. Pegou um dano de stun ali, mas pegou bem pouco, né? Até que a escudada dá um bom dano, né? Opa, conseguimos dar um knockdown. Vamos dar dano de stun aqui. Poxa, até que é bom bater com o escudo, galera. Olha o dano. Nossa, esse é o dano de stun. Nossa, esse é o dano de stun. Calma, teu ostra, calma. É brincadeira. Pera aí. Esperar uma chance melhor. Vou tentar mais umas escudadas ali, que eu gostei bastante. O dano é bem interessante ali, né? Sai fora. Minha vida ainda tá tranquila, né? Nossa, cara. Esse aqui foi longe. Tá me cercando. Eu não tô gostando disso. Achei essa parte da vida aqui. Ótimo. A mobilidade da espada e escudo não tem pra ninguém, galera. É muito boa. Ela e a dual, né? Esperar pra baixo pra dar um... Arrasante aí, né? Não saiu o que eu queria, mas tá bom. Pelo menos eu fiquei ali numa posição boa. Eu não posso te dar um dano. Opa. Eu não posso te dar um dano. O caçador falou pra eu não aproveitar a chance ali. Nossa, a gente bateu bastante no teu... Eu ainda dei uma olhadinha ali, ó. Foi embora e dei uma olhadinha pra... Pra ver se eu tava ficando no lugar, né? Tipo, fica aí, mano. Até que a gente deu um dano bom no Teostra nesse mapa aí. Aí eu vou... Vamos lá. Aqui tem ladeira ali. Eu vou tentar chamar ele pra perto da ladeira. Vamos só... Aumentar essa parte da vida amarela aqui. Vou colocar o manto aqui de vitalidade pra gente tomar mais dano e ficar à vontade, né? O que eu vou é chegar até passando, errer o golpe, mas tudo bem. Vou continuar batendo aqui. Ele geralmente não coloca esses explosivos próximos dele, né? Vou colocar também. Eu acho que eu não vou tomar tanto dano, né? Eu tô com defesa elemental aí. Isso aqui ele vai ficar parado. Ó, tem uma partezinha dele aqui. Eu vou pegar. Pode ter Ostra. Ah. Tá falhando esse Teostra, né? Na verdade, eu achei que ele ia ser um pouquinho mais complicado, galera. Mas eu acho que eu tô realmente bem preparado, né? Eu acho ali que eu tive mais dor de cabeça com... Com o Lunastra, o Lunastra não. O Lunastra ainda vai vir pro Monster Hunter World, né? Se tudo der certo. Que é a Imperatriz aí, a Imperatriz das Chamas. Eu vou ser Imperadora, a Lunastra é Imperatriz. Acho que eu tive um pouquinho mais de dificuldade com o Shaladaura, né? Opa! Não sei se ele tinha pegado um Sturm ali. E... Vou pegar aqui. O meu bate me deu e levei a explosão. É, ele tem esse golpe também que eu tinha esquecido. Opa! Nossa, fiquei tomo. Só falta ele me finalizar. Eu acho que ele ficou bravo que eu falei ali que o puxar lá... Deu mais trabalho, né? Pera aí, galera. É, eu sei disso. Eu sei disso. Eu sei que você tá tentando soltar esse golpe. Vou esperar você soltar. Não sou bobo. Tá, agora a pressão do Teostra ficou mais interessante. Você tem que fazer algo antes de me atingir com o Blast, né? Ah, tá, galera. Agora ele tá no modo... Ele me atingiu com o Blast, né? O que acontece? Olha lá, ó. Tem umas coisas no meu corpo. Se eu não rolar... Aí, saiu. Se eu não rolar e tirar isso do meu corpo, eu explodo, né? Que é o Blast mesmo. O Teostra, ele tem Blast. Não é só fogo, não. Ah, não. Ups, eu me joguei há tempo. Ainda bem que eu tive um... Uma substância a mais ali. Por causa do... Do lugar ali que me jogou. Ah, Stun parece que ele não quer tomar não, né? Opa, peraí, peraí. Um, dois... Pegou o Skull aqui no Suvato dele. Ah, maravilha. Pegou o Paralyze. Vamos lá. Opa! Knockdown! Pela espada de escudo. É, mas eu repito o que eu tinha falado, galera. Esse Teostra, ele até que tá bem tranquilo, né? Eu pensei que iria ser mais complicado. Tá bom, dando dano ali. Mesmo não sendo dano crítico, eu vou ali dando uns 48 ali. Na escudada, ele descendo na escudada, né? Ótimo. Faz esse golpe mesmo, hein? Batei aqui em o seu Sovato. Pô, ó. Às vezes eu alcanço ali a cabeça, né? Ah, não tem nada de dano isso aí. Vamos lá, vamos dar bastante pressão aqui nele. Não, o rabo não pega ali. Se o Teostra estivesse, acho que, um pouquinho menor, acho que eu tomava essa rabada ali. Próximo ali da pata de trás dele, né? Mas, como ele tá bem grande... Opa! Peraí, peraí. Tinha um pouquinho a vida. Tô numa posição segura, por isso que eu fiz isso. Isso aqui ele ia soltar o golpe de explosão, né? Ele adora fazer isso. Beleza. Ali na hora de pular da beirada, em vez de eu só pular, eu dei o golpe com a espada de escudo, né? Tá, ele tá mudando de mapa. Vamos afiar a lâmina, então. É, eu dei o golpe com a espada de escudo que eu vou parar mais longe, né? Se eu simplesmente pulo, ele dá um pequeno pulinho ali. Na verdade, até atrapalha se você for esquivar, né? Então, se estiver próximo dessas beiradas aqui, é bom você fazer o golpe de alguma arma aí que te joga longe, né? A dual também te joga bem longe o golpe. Você coloca pra frente o ataque. No meu caso, pra frente o triângulo, né? Pera aí, tem uns lugares ali que eu vou tentar aproveitar, galera. Eu não consegui no... Puxá-la. Ó, 434 de dano. Nossa, ele não caiu. Eu pensei que ele ia cair. Pensei que era 100% de chance que ele caía. Opa. Não, ele não tá... Ou parou perto do outro. Vai, fica paradinho aí, fica paradinho aí. 434 de novo. Nossa, eu consegui os dois. O que eu não consegui no Cuxá-la, eu consegui os dois no Teostra, galera. Vamos lá. Se você for fazer a ponta aí, dá 800 e pouco de dano já, né? Cada golpe que eu dou aqui é 30, 40, ó. 17. Ah, tá morrendo já? Tá, realmente, eu acho que... O Teostra, eu acho ele mais tranquilo, então, do que o Cuxá-la da Oura, né? Também não tenho muita experiência com o Teostra aí no... No... Mano a mano, né? Eu diria. Porém, a gente tá se dando bem aí com ele, né? Deixa eu usar meus buffs aqui antes de partir pra luta de novo. Com o Demoníaco. Vamos lá, galera. Vamos lá atrás desse... Ixi, olha aí. Toma aí o imunizador, que é um pouquinho demorado, né? Tá, ele foi dormir, né? Ele tava... Bancando já? Nossa, é muito, muito bonito esse mapa aqui. Muito, muito bacana mesmo. Você passa ali, tem algumas partes da parede que você vê caindo lava, né, galera? Claro que é um lugar que nenhum humano normal aí conseguiria, né? Chegar. Mas se eu não me engano, tem uma parte da história do Monster Hunter que fala que o Hunter em si... Ela é uma classe que é mistura de Wyverian com humano, né? Então nós não estamos falando aí de um humano normal, né? Vamos lá. Deixa eu desequipar aqui a Flash. Vou tacar uma pedra ali. Não quero dar espadada na minha. Já equipe de novo e já vamos partir para a pressão. Ô, Teoso, não faz isso. Não comba com grito, mano. Aí é que não traje. Vamos ver se eu vou sair daqui. Ah, é. Eu sei disso. Eu sei que você tá louco pra fazer esse ataque, né? Aí, agora... O bicho... Opa! Eu vou sair fora aqui de perto do mapa. O mapa também soa com os fogos ali, né? Não quero que aqueles fogos estorem na minha cara, não. Ótimo. Ô, estoura aí os negócios, mano. Quanto fogo na tela. Abre e continua aqui, né? Vamos lá. Super nova. Olha lá, ataque mais forte dele. Eu tô bem longe, né? Toma aí, ó. Vai pro chão. Minha, ó. Pera aí. Vamos lá, vamos lá. Não posso perder essa chance. Ah, tô nem vendo. Vamos bater. Minha vida tá tranquila ainda. Toma. Opa. Aí, beleza. É, a patinha dele aqui é o ponto certo ali pra você escapar, né? Não, nada disso, cara. Nada disso. Tô esperto com você. Nossa senhora, quanta vida. Nossa, eu fiquei tonto. Me errou? Que mesmo? Ah, vai essa aqui mesmo. É a poção ancestral mesmo. Vou arriscar agora não. Ele teve a chance, né? Teve a chance de me finalizar ali. Me deu um dano absurdo. Na verdade... É, eu tô esperto em vocês. Se eu fosse pro lado errado ali, eu tomava essa explosão. Olha lá, de novo. Ele adora esse golpe. É um dos golpes mais fortes que ele tem. Ah! O bicho quase me matou faltando. Eu dou um tapa nele, galera. Botava um tapa aí. Derrubamos aí o... O Teostra. Imperador das Chamas, né, galera? Imperador das Chamas, nada. Imperador das Chamas é o Hunter. É que nem eu tava falando ali, galera, que eu me enganei ali no meio da quest. A galera que curte bastante, o monstro tá torcendo bastante pra vir a Lunastra aí pro monstro Hunter World também, né? A Lunastra é um monstro muito conhecido. No caso, o Teostra é o macho. A Lunastra é a fêmea, né? Ela é muito parecida com ele. Ela não é idêntica, né? Porque a parte do chifre ali é um pouco diferente. Talvez até por isso que chamam ele de Imperador e ela de Imperatriz, né? A coroa dela é um pouco diferente ali, né? A Imperador das Chamas e a Imperatriz das Chamas, né? Então eu tô muito ansioso aí, galera, pra que ela chegue, né? Até que esse Teostra não foi tão complicado. Eu acho que o... O Chaladaor foi um pouquinho mais chato mesmo, né? O Teostra não tem aquele vento que fica te atrapalhando. Ele não solta tornados, né? Que atrapalha a mobilidade. Os golpes dele não têm extensão de fogo, né? Mas é bem mais fácil ele escapar, eu acho. Ele tem um corpo maior, então a gente consegue ficar ali na parte da pata dele batendo ali bastante, né? Então até que não foi... Até que não foi tão demorado, né? Eu pensei que ia demorar um pouco mais ainda de Espada e Escudo, né? A gente conseguiu ali um ou dois Paralyses, não tô lembrando. Uns três Mounts ali. Um deles eu fui trollado, né? Ele mudou de mapa ali e me derrubou. Então até que foi uma... Foi uma quest que valeu bastante a pena em ter vindo de Espada e Escudo. Eu tava na dúvida de Espada e Escudo ou de Dual, né? Mas eu queria muito enfrentar ele de Espada e Escudo aqui. E realmente valeu a pena. Vocês veem que é uma luta que você tem que ter bastante mobilidade também, né? Se não tiver muita mobilidade... Bom trabalho, camarada. Sabia que você consegui... Sobreviveria, né? Eu ia falar que conseguiria já. Fizemos um progresso incrível na pesquisa dos Dragões Anciões. E a Terra está agitada de tanta empolgação. Todo mundo está dizendo que foi graças ao trabalho duro. Poxa, aí sim. Ah, temos o Almirante aqui também, né? Mas, camarada... Dito isso... Sabe... Ela tá com vergonha de falar alguma coisa, galera. Vai, desembucha, assistente. Fala logo. Adivinha quem voltou com tudo? É, eu tô vendo. O Almirante aqui, né? Só pode ser ele. Eu voltei com tudo. E bem a tempo. A meu tempo, pelo menos. É, bem ao seu tempo, né? Porque... Vamos lá. Então, ouvi dizer que vocês são responsáveis por todos os Dragões Anciões. Nada mal, nada mal. É, a gente foi atrás de todos aí, né, galera? Sabia que você ia matar a pau. Foi por isso que o comandante e eu escolhemos você a dedo para início de conversa. Comandante, você? Aí sim, hein? Achei que era só o comandante, mas tudo bem. Mas eu também tenho algumas notícias para contar. O que é dessa vez, Almirante? O que você tem aí pra gente? Lembra quando eu disse que meu velho amigo me contou que ele ia rastrear um certo lugar cheio de energia? Sim, eu lembro. Até um velho amigo que eu conhecia eu também, né? Acho que foi alguém que a gente já conheceu na história, né? Bom, ele encontrou. Ele encontrou pra valer. Interessante. Então, eu estava pensando em ir ver por conta própria. Ah, boa ideia, né? Há chances de ele explicar porque todos os Dragões Anciões começaram a enlouquecer. Ah, e meu amigo tinha uma mensagem pra você. Outra mensagem, né? Acho que ele já tinha me mandado uma mensagem também, né? Ah, eu prometi que nossos caminhos se cruzariam novamente. E acontecerá. Eu não entrarei no barco até que cheguem aqui. Ah, então ele vai aguardar a gente chegar lá, então? Tudo bem. Ouviu só? Isso é um convite pessoal, o que significa que vocês vêm conosco. Sem mais e nem poréns. Nossa, a gente não pode nem me dar desculpa aí, né? Vai e pronto, acabou. Vou deixar a sua assistente descobrir o local do encontro e a pessoa de encontro. Preciso dizer... Preciso fazer disso uma missão oficial e tal. É, você precisa postar a missão lá, né? Senão não vai dar muito certo, não. Agora, não vai sair contando pros outros. Isso é só entre nós. Hum, complicado, hein? Ok, voltem ao trabalho. Tudo o que vocês precisam fazer é se inscrever na missão e aparecer. E não se atrasem. É, mesmo se a gente fizer trocentas missões ali antes de ir lá, a gente não vai estar atrasado, né? A assistente é... ok. Parece que ela não está muito interessada em ir, né? Impressivo! Ótimo trabalho! Tomando conta desses dragões anciões. Comandante, comandante. Com tudo o que aconteceu, devemos avisar a guilda imediatamente. Mandarei o capitão preparar o navio. Hum... Vou mandar um reporte pra ele. No entanto, ainda não está claro porque os dragões anciões voltaram para a fenda do ancião. É como se tivessem sido atraídos para lá. É realmente bem estranho, né? Bom, vamos ter que continuar pesquisando até obtermos a resposta. De qualquer modo, começamos a juntar as informações... Começarei a juntar as informações... Hum, hum... Tem algo a dizer? Acho que ele desconfiou de alguma coisa, né? O almirante andou fazendo planos novamente. Ele já... Para onde esse coroa está indo agora? Parece que a gente abriu o bico, né? Parece que a gente falou alguma coisa aí pro comandante. Ó, três, quatro pontinhos. Onde quer que seja, suponho que agora seja seu destino também. É, então parece que a gente não falou nada não, né? Ele não sabe o destino aí nem nada também. Ah, se bem que a gente também não sabe, né? Você e sua parceira, hã? Entendeu. Bom, tá certo. Vou tomar conta das coisas por aqui. Ah tá, então realmente a gente falou alguma coisa pro comandante aí, né? Lembre-se que não importa o que aconteça, sua parceira sempre estará ao seu lado para ajudar. Ótimo. E nós estaremos aqui também, esperando por você. Poxa, valeu. Vamos lá. Descobra o que tiver que descobrir, mas prometa que vai voltar para casa. É, galera. Pelo menos eles têm essa preocupação, né, com a Hunter. Ei, parceiro, você está seguro de que quer ir na quest da Almirante? Você tem certeza que quer ir na quest da Almirante, né? Ela realmente não quer ir, né? Vamos falar aqui com o caçador. Impressionante. Corvo-me perante suas habilidades. Vencer Teostra não é um feito de um caçador comum. Hoje você está entre os maiores e melhores do nosso meio. Interessante, hein? Caçador aí é o cara bem respeitado, né? E eu considero uma honra conhecer você. Eu acho que é recíproco, né? Eu também considero uma honra. Nós caçadores devemos valorizar nossos iguais e nossos rivais. O espírito de competição é o que nos motiva a brilhar mais. Exatamente. Falou tudo agora, hein? Não sou fervor. As marcas na minha armadura me lembram o passado, mas uma estrela brilhante como você me guiará ao futuro. É, tá bem filosófico, né? A espada dele ali é enorme, ó. Fica bem do lado ali. Espada de escama de ratiã verde. Bom, acho que é isso, né, galera? Não tem mais ninguém aqui pra conversar. Na verdade, tem ali que conversar com o assistente, mas a gente vai fazer isso quando for pra outra quest, né? Quando a gente for atrás do almirante ali, né? Seja onde ele esteja, né? Eu não tô lembrando. Se eu não me engano, ele falou que o cara lá que tá... Que é o amigo dele tá procurando lá perto do rio Perene, né? Então foi justamente onde o Zora Magdaros ali deixou, né? Então talvez a gente vá pra esses lados, né? Talvez a gente vá lá pro rio Perene, né? Bom, é isso, pessoal. Nos vemos aí no próximo episódio, né? No próximo episódio eu vou fazer um episódio especial. Não vai ser essa quest do almirante. Então é isso. Nos vemos aí na próxima caçada, Hunters. Espero que tenham gostado aí da caçada Alteostra. Minha estratégia realmente deu bem certo, né? Bom, vou ficando por aqui, pessoal. Falou, Hunters! Fui!